Olá pessoal, eu vou começar agora a fazer uma sequência de vídeos onde eu vou estar usando um aplicativo novo do meu celular que ele traduz tudo o que eu falo para outra língua e aos poucos eu vou fazendo um pouquinho do que eu falo um pouquinho de como fica a outra língua vou tentar repetir e assim a gente vai se comunicando se houver bastante retorno, se vocês gostarem, curtir e se inscrever no meu canal do YouTube eu vou fazer mais vídeos conversando com vocês vou fazer mostrando a cidade, os pontos turísticos do Brasil aqui da minha região vamos ver se vocês vão gostar a princípio eu tenho algo para falar para vocês em japonês que eu acabei de dizer vamos ver se vocês conseguem entender こんにちは,みんな それはすべてのアウトしていることを望む 日本からあなたに話を どうやって正しい話すとすぐより良い oh,かわいい 私は南ブラジルブラジルでここで泣いているアーティストと 日本文化の日本語を愛するドラチョウチョウ かわいいと思う お楽しみくださいし すべて日本の友人Facebookから常に私をサポートし 常に私のビデオ感謝を楽しんだことに感謝したいです すべてのビデオ作成を共有し それがあまりにも 翻訳が正しいかどうか教えて お手伝いしたい あなたにさよならを言う前に ありがとうございます 皆さん 彼らのサポートと日焼け 彼らのサポートと日焼け 彼らにサポートと日焼け 彼らにサポートと日焼け 彼らのサポートと日焼け 彼らのサポートと日焼け Karela no saponto tohiyake Karela no nisoponato niyage Bye bye